Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi o processo de escolha para a gente escolher a escola para as crianças, mais precisamente para a Summer. Creio que não existe a escola 100% perfeita, né, infelizmente sempre vai faltar alguma coisa, o que é totalmente natural, afinal todos somos humanos e todos estamos aqui para a gente aprender, melhorar e seguindo cada vez mais com o nosso objetivo. Mas eu posso dizer que a primeira coisa que a gente começou a observar enquanto a gente estava escolhendo uma escola para as crianças foi saber se existem outras crianças atípicas dentro da escola e eu acho que isso é um fator muito importante porque significa que a escola inclui, que a escola não vai negar vaga, que a escola, quer dizer, espero, né, tende a não negar vaga você tem várias crianças atípicas no mesmo ambiente, então, por exemplo, a escolinha que a gente escolheu para a Summer só na sala dela tinha mais uns dois, umas duas crianças atípicas, na escola toda, cada criança, cada ano tinha crianças atípicas também e isso deixou nosso coração mais confortável em saber que a escola estava, né, sabe, se preparando, querendo aprender eu acho que isso foi o primeiro passo, assim, para a gente querer ir até a escola e conversar e ver a escola mais de perto a gente tem uma experiência um pouquinho chata com a escola, porque quando a gente estava no processo de descobrir o autismo da Summer a gente começou a ver escolinhas, né, antes, na verdade, imaginando como que seria para matricular ela e tal o que seria importante, e tinha uma escola em específico aqui na cidade, inclusive, e eles ficavam ligando toda hora para a gente ah, vem a matriculação, a Summer já decidiu, e aí teve um dia que eu falei, olha, eu ainda não decidi o que eu vou fazer porque a gente está no processo de descobrir o autismo nela, a gente está desconfiando e depois disso, gente, eles nunca mais ligaram para a gente é, foi bem chato, né, porque a gente sentiu claramente que foi uma, quase que, na hora que a gente falou, pararam não fizeram questão nenhuma que a Summer se matriculasse na escola e essa foi uma decisão que a gente tomou, é, de ter ido para os sozinhos, justamente foi uma dessas causas, assim a gente sentiu que, até então, né, isso foi 5, 5 anos atrás as escolas, a gente sentia que as escolas faziam, não estavam preparadas, talvez, estruturalmente mas também em termos de pessoas treinadas e tudo, e por isso, justamente, havia essa um pouco de reticência deles, de poderem matricular crianças com deficiência e, então, a nossa experiência, bem no começo, foi a pior de todas, né, então a gente tomou a decisão de ir para os Estados Unidos lá, as coisas também não são perfeitas, a gente sentia que lá faltava umas questões em termos de estruturas, é muito boa, né, mas acho que exige os profissionais lá, eles são todos treinados, né, então tem escolas ou turmas específicas para crianças atípicas, então, toda a equipe é preparada para lidar com as crianças, para continuar com a terapia que a criança precisa, mas eu acho que em relação à inclusão eles ainda são bem falhos, né. É, porque é muito segregado, né, havia uma segregação grande e já aqui no Brasil, 5 anos depois, agora vai estar de volta, a gente tem sentido que as leis são muito mais abrangentes em termos de inclusão dentro da sala de aula com outras crianças típicas, né, tanto sendo atípicas ou não, é, então, eu sinto que aqui realmente existe um esforço maior agora. É, o ideal seria se todas as escolas seguissem com a lei, né, porque não pode, de acordo com a lei, não pode negar matrícula, mas enfim, a gente ouve vários relatos, né, distrações, assim, bem complicadas, mas, assim, em relação à inclusão, eu acho que aqui no Brasil, talvez porque não tenha uma outra opção, né, porque o fato, assim, não existe uma escola específica para autistas aqui no Brasil, igual lá nos Estados Unidos, então, meio que, tipo, é o que tem. É, mas eu acho que aqui tem, é, como você falou, acho que ainda existem alguns relatos que a gente escuta, é, que as pessoas, né, acabam sendo negadas matrículas, mas, enfim, o nosso processo, voltando ao processo de como que a gente procurou, né, a escola, né, a gente foi muito atrás, né, como a Vale falou, justamente de alguns, né, pontos. Número um, se tinham outras crianças com deficiência, é, já na escola, esse é um caso muito abrangente, acho que a grande maioria tem, mas é também ouvir os relatos desses pais, né, é, a, a comunidade, é, de famílias atípicas é muito, muito, muito junto, então você acaba conhecendo as pessoas, acaba escutando os relatos, é, o que aconteceu, aquilo ou outro, é, então a gente se levou muito por isso, né, então fazendo meio que uma pesquisa de campo, né, vendo, ligando, perguntando o que eles fariam, né, no caso da ação. E a gente começou a visitar as escolas e conversar sobre esses pontos em específico, como que eles iriam adaptar as atividades para a Summer, se precisaria adaptar alguma coisa, como que eles iriam ajudar na inclusão, como que eles ajudariam ela na questão de provas, de, né, em relação a tudo, assim, eu acho que o principal é a gente ser pais ativos, presentes e que vão conversar, sabe, tipo, pais que pensam, que se organizam e que vão, não, não, não é fácil, mas os direitos estão aí, as leis estão aí, a gente precisa ir atrás e eu acho que no mundo ideal, espero que o próximo, é, eu acho que os pais não vão precisar ficar brigando mais para ter os, os direitos que as crianças têm, né. Então foi basicamente isso, a gente fez bastante, muita pesquisa, forçando com os pais, conversando com os professores, entendendo como eles poderiam, é, digamos assim, se ajustar e poder, é, suprir as reais necessidades da Summer, da nossa filha, e, e aí nós fizemos essa decisão. É, e eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro lista, eu adoro, fica mais fácil eu me organizar, é, então a gente foi nas escolas e viu, ah, escola X faz isso, 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 eles agem assim, 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 porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu quero que a escola haja com, com, como posso dizer, com uma tensão diferenciada para a Summer, por exemplo, eu também quero que a escola inclua ela e acredite na capacidade dela, eu quero que a escola olhe para ela e não pense assim, ah, ela é altíssima, não precisa fazer essa prova, não, eu quero que a Summer tente fazer a prova e do jeito que ela sair na prova, a gente conversa depois, mas eu quero que a Summer tenha a experiência que todo mundo está tendo na escola, eu quero que... Com essas vivências. Então, por exemplo, se a Summer usasse cadeira de rodas, eu gostaria que a escola incentivasse a Summer, mesmo com a cadeira de rodas, a jogar uma bola, sabe, brincar, estar no meio das crianças, ou se ela tivesse qualquer outro tipo de deficiência, eu ia querer que a escola se esforçasse para, com certas adaptações, mas que incluísse ela realmente. E é basicamente isso, né, então a nossa escolha se levou muito a cabo, se levou muito por causa dessas, dessas conversas, claro que é um trabalho contínuo, também não terminou ali, a gente teve reuniões pós a matrícula dela na escola, fizemos planejamento, e isso se leva muito também devido ao que a gente faz fora da escola, né, que são essas atividades complementares escolares que a gente faz aqui. A Summer ainda faz a terapia, ela antes, lá nos Estados Unidos fazia quase, quantas horas por semana? Quinze? Quinze. Quinze mais o período de escola, né, que contava também com terapia. A gente deu uma diminuída nas terapias dela, a gente está focando muito na questão de socialização dela com os amigos, as amiguinhas, mas essas atividades complementares que a gente faz aqui são, além das tarefas que são, né, fazem parte do entorno escolar aqui no Brasil, mas muito em cima também é de coisas que a gente sente que ela precisa, né. Então a Summer, ela tem muita facilidade em termos de aprendizado, né, de números, de letras, de palavras, ela vai muito bem, mas a gente sente que existem outras coisas que a gente tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. E o ideal, assim, para ela tem sido, em todas essas atividades extracurriculares, ela estar envolvida com mais crianças, né, por exemplo, ela faz aulinhas de balé e as menininhas são tão fofinhas com ela, cuidam dela, a gente nem precisou explicar nada, eu acho que, né, as crianças, elas são muito inteligentes, elas percebem, mas elas nunca agiram assim, tipo, nossa, Summer estranha, nossa, que menina estranha, não, elas sempre agiram, como que eu posso ajudar ela? É, todas querem fazer par com ela, todas querem brincar com ela ali, e tudo que a Summer faz, elas me olham, né, tipo, olha, tia, ela fez isso, olha, ela conseguiu fazer isso, então é muito gostosinho ver também a Summer sendo incluída em diferentes ambientes, mas eu acho que é mais lindo ainda ver que as outras crianças, o que essas outras crianças estão aprendendo por estarem perto da Summer, né, então é mais empatia, mais cuidado, mais carinho, então eu acho que qualquer outra atividade extracurricular é muito válida, por exemplo, aulas de canto, então a Summer, ela é uma criança que ela ama música, ter um instrumento musicais, cantar, ou até mesmo se a sua criança gosta pintura, pintura em tela, é, natação, judô, eu acho que tudo isso é válido, então a gente meio que tem que ir tentando ver, tipo, onde que a criança vai se divertindo mais, porque pra ela é uma diversão, né, então acho que esse processo é importante também, algo que confortava a gente sempre é o fato de que as terapias dela sempre pareciam uma brincadeira. filha, então ela nunca viu isso, então a gente fez muita questão, então as atividades que a gente faz extracurriculares agora, juntamente com outras atividades que a gente faz do aprendizado dela, é, de ter muita coisa, é, pra ela, né, poder tá no meio de outras crianças tem sido muito, muito benéfico, até ontem a gente teve uma, é, tava com um cerco de amigos, e ela sentou pra fazer tarefinho com eles, e fizeram todos os bolsos lá que tinham que fazer, pintaram, fizeram papelzinho junto, então é bacana, é bom ver ela tá se envolvendo, né, do jeitinho dela, mas ela continua se envolvendo, e ela gosta disso, isso que é muito importante. É isso, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente no nosso canal, lembre-se sempre de se inscrever, de curtir, comenta aqui embaixo, e conta pra gente qual tem sido a sua experiência, tanto boa, como ruim, e vamos conversar um pouco mais. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.